É quase de manhã e ainda não dormi e quer lembrar no seu olhar Se a gente não der certo eu não tô nem aí, ainda vou poder sonhar Com você não importa se ninguém souber o que aconteceu Não importa saber que o seu sorriso é meu Faz um tempo quero te encontrar, tanta coragem pra chegar Mas hoje eu já decidi, eu quero ver você pra mim Me dói te ver a tudo por ele, que não soube te amar Eu só queria te ver, tenho tanto pra te dar E eu sei que não importa se ninguém souber o que aconteceu Não importa saber que o seu sorriso é meu Faz um tempo quero te encontrar, tanta coragem pra chegar Mas hoje eu já decidi, eu quero ver você pra mim Faz um tempo quero te encontrar Falta coragem pra chegar Mas hoje eu já decidi, eu quero ver você pra mim Eu só queria te dizer... Eu quero ver você pra mim Eu só queria te dizer Eu quero ver você pra mim Eu só queria te dizer...